Fala pessoal, voltando aqui com a sexta parte de Hatred e a gente vai ter que invadir a base militar galera, é isso aí. Recomendo tomar extremo cuidado com... para entrar, porque como vocês podem ver aí no minimapa, vários e vários soldados lá dentro, com bazuca pessoal. Bazuca e gips, como vocês vão ver aí do lado direito, já tem um jeep tentando me destruir aqui, mas é na vida frustrada dele. Vocês podem ver vários soldados tentando me flanquear pelos lados ali, um soldado com bazuca pelo mato, mas eu acabei acertando ele e ele morreu. Essas bandeirinhas sacudindo ali dos Estados Unidos, podia ter compor fogo, ia ficar bem da hora o jogo. E como vocês podem ver, eu acabei destruindo o carro ao lado e o jeep acabou pegando a explosão e o doente aqui não viu a pilastrinha ali ó. Acabou batendo. Mas foi até boa essa batida porque eu ia dar de cara com 5 policiais. soldados na verdade. Aí eu custei sair da pilastra, fui invadindo aos poucos com muito cuidado porque os soldados não podem estar com bazuca, mas tem granada pessoal, não se esqueçam disso. Tentem evitar ao máximo, deixar eles chegar perto. E uma granada arranca muito do seu jeep. O soldado ali tentando flanquear com uma bazooka, mas acabou sendo uma rajada na cabeça. E caiu morto no meio do mato ali. Deixar pros lobos agora. Arrancar os ossos dele. Vocês podem ver aí no minimapa novamente pessoal, o tanto de policiais. policiais. Ali tinha alguns civis pessoal, ali dentro né, do lado esquerdo em cima aí ó. Mas eu acabei dando a volta pra começar a concluir os objetivos, concluir os objetivos secundários. Que era matar um sargento e destruir uma estátua. E o objetivo principal é apanhar alguma C4. Uma certa resistência a cada esquina que você vai, tem um monte de saco de areia com vários policiais, tentando uma resistência maior. Aí eu tomei na bunda por causa do carro explodindo, poderia me dar dano. Mas acabei dando sorte e não aconteceu nada. Tava tentando assistir um, procurar um cara ali, mas ele tava bem camuflado, acabei nem vendo e continuei subindo. Mais resistência como vocês podem ver aí ó, vários soldados tentando flanquear ali galera. Logo acima aí nessa casa aí, tem o sargento que eu vou ter que matá-lo com objetivo secundário. Eu fiz todos os objetivos secundários aí, quem tá assistindo os vídeos, vocês estão acompanhando essa série de hatred. Eu fiz todos os objetivos secundários, vou fazer todos até o final do jogo. Aí eu acabei usando a .50 até pra limpar as unidades embaixo, porque eu já imaginava que o sargento estava no segundo andar. Eu usufrui bem da .50 limpando o máximo possível pra poder invadir mais tranquilo. Tinha um soldado ali tentando flanquear novamente. Eu acabei subindo ali pra eliminar algumas unidades pra ficar mais tranquilo pra entrar na casa. Exploindo alguns veículos ali. E as explosões desse jogo ficou bem da hora mesmo. Como vocês podem ver aí ó. O carro até deu um mortal pra trás, uma explosão. E eu acabei descendo e fui matar o sargento galera. Vocês vão aí ó. Entrei com a M16 em mãos. Sem chance pro soldado. E aí eu peguei a .12 no lugar da Uzi. Acho bem melhor. Pra locais fechados, como vocês podem ver. Com apenas um tiro, dois no máximo. Os soldados já ficam todos fodidos. Aí o cara dá. Acaba aparecendo uma hora errada na porta. Uma execução básica aí na fuça. Madafa... Carne por açougue, gosto disso. Será que carne é boa? Carne humana? O cara que é... Vamos pensar que eu sou um maníaco, não né? Só tenho essa curiosidade. Tinha alguns filha da mãe ali nas minhas costas. Me atirando de 12. Foi meio difícil acertar eles. Eu acabei matando o sargento sem querer. Nem sabia que o doente tava correndo de um lado pro outro. Parece que nem sabe tática de guerra esse doente. Aí eu acabei tacando uma granada. Matei os dois facilmente. E desci pra dar sequência aos outros subjetivos. Tem um doente aí tentando flanquear, mas... Acabou tomando uma rajada de M16 na cara. Galera, recomendo usar o jipe até o final dessa... Dessa missão. Porque é bem difícil mesmo você invadir a pé. Vai ser tomar de muito tiro. E a .50 você derruba as unidades muito mais facilmente. Aí eu acabei entrando na garita pra recuperar a 12... Munição da 12 e da M16. E algumas granadas. Cuidado também pessoal. Policiais chegarem perto vão tacar granadas. Tentar derrubar... Do jipe. Destruir e você vai acabar morrendo. Se você não concluir um objetivo secundário você não vai ter vida. Você vai voltar do início. Lá do lado de fora. Vai ter que passar isso tudo de novo. Recomendo fazer o pessoal... As missões secundárias pra ter uma... Vamos dizer uma chance a mais. De não ter que voltar tudo atrás. Daí um jipe inimigo acabou chegando batendo na minha frente. Mas eu acabei voltando pra direção ali. Dando uma ré pra não explodir perto. E não perder meu jipe. Desceu 4 soldados ali armados até os dentes. Tentando derrubar. Alguns soldados de bazuca. Mas eu acabei destruindo um jipe inimigo. Facilmente. Voltei para a direção galera. Continuei para o meu objetivo. Segundo objetivo secundário. Que era destruir a estátua. Aí como vocês podem ver. Eu matei algumas unidades ali no... No refeitório pelo visto. E alguns que tentaram... Me atacar. Continuei reto aí. Para o segundo objetivo. Do... Secundário. Que era destruir a... Estátua. Como eu acabei de dizer. Aí como é... Rebente é com as estátuas. Tinha alguns soldados ali guardando ela. E eu acabei... Destruindo eles. Matando eles. Na verdade. Para poder destruir a estátua. A estátua é aquela grande ali galera. Na frente. Vocês podem ver aí. Quando eu segurar o botão direito. Recomendo chegar lá e tacar granada. Não fazer igual eu fiz aí. Fiquei atirando. Matei alguns soldados ali. Fiquei atirando ela pessoal. Ela não cai assim viu. Desce. Taca uma granada. Se não destruir. Taca duas. Ou três. Podem usar a granada a vontade. Vocês passam por cima dos soldados mortos aí. Vocês vão recuperar facilmente. Aí eu já estava cansado de atirar nessa porra. E ela não cai. Ela estava toda... Fedida já. Mas não caia nem a pau. Tinha um soldado tentando me aproximar ali. Outro doente agachado ali. Tentei matar. Mas não morreu. Eu acabei descendo galera. Fui tacar granada. Como eu acabei de recomendar. Façam isso. Não percam tempo atirando. Só uma granada aí. Já destruiu. Eu não sei se sem atirar é só uma. Mas como eu já tinha atirado. Ela estava bem esfolada. Ela caiu com apenas uma granada. Aí eu fiz um... Uma curva ninja. E fui para o objetivo final. Que era apanhar a C4. Essas moretinhas ficou bem na hora galera. Elas são... Quebráveis. Não igual... Alguns jogos que você... Pode estar com um caminhão e batendo uma moretinha. Que ela não quebra. Tinha um soldado. Dois soldados com bazuca ali. Mas acabaram errando o tiro. E entraram para o balcão. Mas uma tentativa frustrada ali. Acabei eliminando um. Deve uma explosão. E o outro tentou ir por trás. E acabou morrendo. Dois soldados com bazuca. Dois soldados com bazuca. Dois soldados com bazuca. Vocês vão ver que eu recuperei munição de tudo. Até da MP5. Como vocês podem ver. A resistência do meu jif. Estava bem fodida. Acabei encontrando com uma... Uma certa... Galera ali. Tentando me barrar. Mas... A .50 faz milagres. Por isso que eu falo galera. Tentem... Conservar o jipe até o final do jogo. Aí eu tinha que eliminar uma certa quantia final. Para... Concluir a missão. Meu jipe estava bem fodido pessoal. Aí o doente aqui lembrou que não era por ali. E acabou... Dando a volta final ali. E foi fono. Foi fono. Foi fono. Fez a curva. Eu tento... Eu ia entrar naquela casa ali. Pensei. Mas... Fiquei com medo de destruir o jipe. Atravessar isso tudo a pé. Foda. Aí eu fiz outra cagada. Como vocês vão... Virem aí. Novamente a cagada. Master. Não era por aí. A barricada ali era resistente. E eu tinha que dar a volta por ali ó. Exatamente nessa estrada aí. Aí eu acabei encontrando muita resistência. De um jipe. Mas ele foi destruído facilmente. Acabei atingindo um barrilzinho de gasolina ali. E ele acabou sendo... Destruído. Rapidamente. Vários soldados tentando me acertar. A resistência do meu jipe já estava bem lá embaixo mesmo. E eu tentei me mantendo a ponto 50. Para limpar a maior... Maior parte dos soldados. Voltei para o jipe. Como... Ainda... Dava um pan. Dá um pouco. Até encontrar uma... Resistência maior. E acaba descendo. O que vai acontecer agora. Vocês podem ver ali na frente. Uma grande quantidade de soldados me esperando. Mas eu acabei atirando nos carros ali. Vocês vão ver. Vai cair mais da metade deles. Acabaram morrendo com a explosão. Aí eu acabei tendo a ideia de explodir os outros carros ali ó. Vocês vão ver a... A van explodiu e o carro. Finalizando os outros... As outras unidades. O carro... Nosso jipe começou a pegar fogo. Mas como eu estava no... Na parte final. No... Estacionamento do início ali. Como vocês podem ver. Algumas resistências... Tentando me... Manter ali. Tacou granada. Mas acabou errando. Doente. Aí no minimapa. Vocês vão ver. Tanto de soldado. E um jipe inimigo. Pessoal. Aí eu acabei correndo. Tentando... Finalizar o mapa rápido. Como vocês podem ver. Eu fiquei bem fundido mesmo. Dei muita sorte. De não ter morrido. E acabei chegando no... No final. Dessa... Dessa sexta missão. Se vocês gostaram do vídeo. Por favor. Deixe aquele like. Compartilhe com seus amigos. E se inscrevam no nosso canal aí. Não se esqueçam disso. Em breve. Jogos novos de PS4. Valeu. Fui. Um muito melhor uso disso.